E aí são lindos, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando 10 itens grátis super fofos aqui no Roblox Comente a palavra ao urso que eu vou estar dando um coraçãozinho O primeiro jogo pessoal se chama Little Pet Shop, esse jogo daqui Bom pessoal, já entrei aqui no game e se você reparar, aqui do lado já tem esse ursinho E fala que você precisa estar coletando 30 mil moedas para conseguir estar pegando o item A primeira coisa que a gente vai fazer dentro deste mapa pessoal É estar vindo aqui na frente e abrindo essa caixinha Bom pessoal, essa caixinha vai estar dando para a gente um pet E no início é basicamente meio que um tutorialzinho que a gente precisa seguir Porque se você olhar ali do lado, a gente precisaria para estar pegando o item Indo para essa partezinha do trem Mas como ela ainda está indisponível, a gente precisa primeiramente finalizar aqui o tutorial Caso você já tenha jogado esse jogo, você pode pular para a parte do trenzinho Prontinho pessoal, já finalizei aqui todo o tutorial E agora a única coisa que a gente precisa fazer é estar clicando ali nessa opçãozinha do trenzinho A gente vai estar sendo deslocado para essa parte do mapa É como se fosse um parque E para estar ganhando as moedinhas que são no total de 30 mil A gente precisa estar pegando os nossos pets E interagindo com alguns itens que vão estar aqui espalhados pelo mapa Então nessa parte do parque você consegue interagir com várias coisas Como esse balancinho E se você reparar, depois que eles terminam de brincar Você consegue estar recolhendo algumas moedas E é essas moedas que a gente vai precisar, tá bom? Eu recomendo que você pegue ali de 2 a 3 petzinhos E aí você começa a upar eles ali que eles vão te dar cada vez mais moedas Tem vários brinquedinhos que você pode estar usando Eu mostrei algum deles, tem o roda-roda Você pode interagir com as árvores Tem várias coisinhas bem bonitinhas e fofas para você estar interagindo aqui com os petzinhos, tá bom? E aí pessoal, depois que você conseguir as 30 mil Eu não consegui porque ia demorar um tempinho Você vai demorar ali, talvez uma hora mais ou menos Para conseguir pegar todas as moedas Você só vai precisar estar voltando aqui para a parte da cidade Que é lá no início onde a gente começou no game E você vai ter que vir falar com esse bicho daqui, tá vendo? Você vai interagir com ele Que ele já vai estar te dando ali a opção de você comprar o item Aí você vai clicar em comprar E pronto, você já vai estar ganhando o primeiro item, pessoal E esse daqui é o item que a gente vai estar conseguindo dentro deste mapa Olhem que item mais fofo, gente Esse é muito bonitinho Ele é um item de mochilinha de costas, pessoal E tem esse pandazinho atrás Muito fofo, não é mesmo? O jogo, pessoal, se chama America Girl Esse jogo daqui Bom, pessoal, assim que você entrar Já vai estar explicando para você o que você precisa fazer Para você estar ganhando o item Na verdade, são dois itens Você precisa chegar no top 5 mil Lá no topzinho dos players, tá? Até o dia 21 do 12 Que aí, se você ficar nesse top 5 mil Você vai estar ganhando dois itens limited grátis, tá? Até o dia 21, tá bom? Então você tem um tempinho ainda para ficar nessa top list Se você olhar aqui do lado, olha Você consegue ver já essa ladyboard, tá vendo? Com a galera que está ali entre os top 10, tá bom, pessoal? E agora eu vou ensinar para vocês Como a gente vai conseguir aumentar esses pontos Você vai clicar nessa estrelinha aqui do lado E vai estar clicando neste aviãozinho aqui Ele vai te mandar para essa parte Que é como se fosse um aeroporto Chegando aqui, você só precisa vir nessa partezinha aqui Dessa TV Vai estar interagindo com ela E vai clicar nessa primeira opçãozinha, pessoal Que é o do quarto da Isa e da Nick, tá? Você vai clicar no quarto delas E ela vai estar te mandando para esta parte Aqui, pessoal, você vai estar conseguindo fazer os gameplays Para ficar nessa leadboard Infelizmente, pessoal, a gente não consegue ver Mais do que o top 10 Então a gente não sabe se a gente está no top 5 mil Se a gente está no top 10 mil A gente não consegue saber, tá bom, pessoal? Isso é uma coisa ruim do game Mas, enfim Assim que você entra aqui, pessoal Você vai ter que realizar este minigame daqui Que eu já vou explicar como ele funciona Mas, para isso, a gente vai ter que ficar aqui esperando Nesse círculo rosinha E aí, quando começar a partida Você consegue clicar na opção do E E colocar para entrar na partida E aí, você vai estar iniciando o minigame O minigame, basicamente, é dividido em dois times Um que será o time amarelo E outro o time roxo Basicamente, quem conseguir colocar mais pezinhos aqui Na cor do time, ganha Então, ó, você vê conforme que a gente vai passando A gente vai colorindo os bloquinhos E aí, o time que fizer Tiver mais cores pintadas Vai estar ganhando Então é só isso E demora um minuto e meio, mais ou menos E até bem rapidinho, tá? Eu acho, pessoal, que é importante, sim Vocês estarem ganhando Porque se você ganhar Você vai ganhar mais pontos Do que se você estiver perdendo Mas eu acho que se você perder Também você ganha pontos Mas sempre foca em tentar Tá ganhando, tá bom, pessoal? E ainda você consegue ter um Qzinho ali do lado Que você usa uma raquetezinha Que é a raquete que a gente vai ganhar nesse mapa Que consegue pintar uma área específica do mapa E deixa naquele Xzinho igual tá aí Tá bom, pessoal? Mas, enfim, olha Eu fiz aqui uma partida pra vocês verem Que no final dela Você ganha ali uma quantidadezinha de pontos Que vão ser necessárias Pra gente estar acumulando Eu recomendo que você tenta fazer o máximo Pra ficar no top 10 Pra você ter certeza Que você conseguiu chegar lá E você pode estar ganhando Dois itens dentro deste mapa, pessoal Como se fosse um skatezinho ali De costas Eu achei ele uma graça, pessoal Super fofo E o outro é a raquetezinha, pessoal Olha que raquete gracinha também De costas, pessoal O próximo jogo se chama Miraculous RP, galera Esse jogo daqui Bom, pessoal Assim que você entrar Você vai vir nessa marcaçãozinha aqui, tá? E aqui vai estar falando Que só apenas 20 mil pessoas, né? Ou seja, 20 mil unidades Vão estar disponíveis Bom, o que você vai fazer? Você vai precisar Primeiramente estar me seguindo A gente vai estar entrando Nessa partezinha do rio Vai descer um pouquinho E vai estar entrando Neste primeiro buraquinho, tá? Então assista o vídeo completinho aqui Pra você não perder o passo a passo Porque você precisa seguir certinho o local, tá? Chegando aqui, pessoal Você vai precisar Estar clicando ali no seu celularzinho E a gente vai estar clicando Na opção ali do Power, pessoal E aí, clicando no Power Você vai colocar no Super Power Vai descer um pouquinho a sua tela E vai aparecer essa partezinha aqui, ó Que tem essas duas opções rosas Que é o Mr. Pig e o Mr. Pig Tem dois Mr. Pigs Só que um tem esse binóculozinho Mas o que a gente vai pegar É esse de baixo, tá? A das asinhas Então não confundam É o segundo das asinhas, pessoal Bom, depois que você comprou Você vai clicar ali, olha No circulozinho da Ladybug E aí ele já vai estar ativando Esse Super Power ali seu Ele vai começar a voar Se você apertar o W Eu não sei se pelo celular também Vai ser igual E aí você vai ter que subir aqui Lá em cima Eu subi aqui no lugarzinho errado Mas ele é bem ali do lado Você já vai conseguir ver o item Bem ali na boquinha, né? E aí, pessoal Você só vai precisar Estar coletando o item Caso o seu não apareça Quer dizer que ou alguém do mapa Já coletou Ou que tá bugado Então você saia Entra em outro mapa E aí você volta aqui nessa parte E depois é só você tá pegando O item ali E comprar E esse daqui é o item Que a gente consegue Dentro deste mapa Olhem só que bonitinho Esse casaco Vamos entrar agora Para o próximo jogo Que é do Niva Tower Run Esse jogo daqui Você vai tá vindo aqui reto Vai entrar neste portal Porque pra gente Tá conseguindo os itens A gente precisa completar Quatro minigames, tá? Eles são bem chatinhos, tá, pessoal? Inclusive eu não consegui terminar todos Mas enfim Você precisa fazer quatro estágios Cada estágio vai ter um nível de dificuldade O primeiro é o mais fácil E o quarto é o mais difícil Você vai ter alguns produtinhos Espalhados pelo mapa Que você tem que pegar Porque eles vão te ajudar bastante Porque ele acaba sendo bem mais difícil Sem esses itens, tá? Então vai ter parte bem chatinha Ele não tem checkpoint Você precisa finalizar ele completo E eu achei ele um pouco difícil Porque a dinâmica dele ser de lado Acaba deixando um pouco mais complicado Eu cheguei até o level 4 Só que eu não consegui completar o level 4 Porque estava muito difícil, pessoal Então eu desisti Mas basicamente Assim que você chegar no final dele Você já vai estar vindo aqui, olha Nessa parte Desse portalzinho, pessoal Onde você vai estar entrando nele Se eu não me engano Você sobe tipo uma rampinha assim Uma montanhazinha E no final você vai estar vendo Já o item pra estar coletando E é só clicar Igualzinho a gente fez com os outros itens E esse daqui é o item Que você pode estar ganhando Dentro deste mapa, pessoal O próximo jogo, pessoal Se chama Ultraverse Este jogo daqui Bom, pessoal Eu já fiz um vídeo ensinando Como você consegue estar pegando ali Os presentinhos E pegando pontos Então eu vou deixar ele aí No primeiro link da descrição do vídeo Mas, pessoal Ainda existem algumas formas De a gente pegar mais pontos, tá? E se você vir aqui na opção do GC Ainda tem alguns itens Pra estar pegando O que está disponível hoje É esse daqui de ursinho Mas ainda estão pra sair Essa asinha E este cabelo, pessoal Então você já pode aproveitar E coletar mais pontos Pra estar pegando eles, tá? Inclusive, olha Eu até completei aqui Já tudo certinho Do mapa e tal Lá no outro vídeo Eu ensino pra vocês Como é que você consegue Todos esses pontos Mas pra gente estar pegando Mais pontos Você pode estar vindo Nessa parte aqui E você vai ter que fazer Tipo, uma corridinha, tá? Tem a opção free E essa opção de 100 pontos E eu recomendo Que você pegue a de 100 pontos Porque a outra é péssima, tá, gente? Aquele de free Não vale a pena Ele é muito ruim Ele trava bastante Você cai toda hora Então não vale a pena Bom, pra você conseguir Bastante pontos Você precisa finalizar Todo este percurso, tá? E o mais importante Pegue essas bolsinhas Que você for ver Espalhadas pelo mapa Porque elas te ajudam A ganhar 5 pontos Cada mochila Então vai ser bastante Acumulação de pontos Pra você, tá bom? Fiquem tranquilos Que tem algumas partes Com checkpoint, tá? Não é tão grande o mapa Se vai demorar no máximo 1 minuto e meio 2 minutos Pra finalizar ele, tá? E você ganha Em média, pessoal De 400 a 500 pontos Por rodada, tá? Então esse item Você precisa de 4.500 Dependendo de quanto você tem, tá? Você já consegue fazer ali Bem rapidinho Menos de 15, 20 vezes Rodando aqui Você já consegue E fiquem tranquilos Caso você caia Você consegue sair Apertando o E E virando ali O seu carrinho, tá? Porque pode acontecer De virar o carrinho Você consegue desvirar Você consegue também Tá saindo aqui Do carrinho E uma coisa que acontece Muito comigo É que esse jogo Às vezes você fica parado Travado Se isso acontecer Você sai E entra de novo no game Tá bom? Que ele desbuga, tá bom? Esse jogo realmente É um pouco bugado Mas enfim Então, pessoal Esse daqui É o item que você Tá conseguindo pegar agora Mas ainda tem alguns Outros cabelos Que tão pra vir aí Mais um cabelo E mais um item de costas Que é uma mochilinha, tá? E assim que eles estiverem disponíveis Eu também trago aqui Pra vocês Beleza? Então, gente Esse foi o vídeo Coloca a hashtag Minota Pra você que quiser aparecer No final do próximo vídeo É desse like Se inscreva no canal Todos os meus canais Vão tá aí Na descrição do vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau